Entra ganhando quanto hoje um policial em São Paulo? No edital, fala lá em torno de 4.800, né? 4.800, tá lá? 4.800 no edital. Só que tem os descontos e demais, né? É lógico que o policial, quando ele vai entrar, ele faz todo o processo. Tem um pessoal que vai entrar agora, dia 12, tomar posse. Ele não entra recebendo. Então, ele vai ficar em torno de dois meses e meio. Na escola de formação? Já vai iniciar, é um ano a escola de formação, né? Mas os dois, dois meses e meio, até que faz todos os procedimentos burocráticos, então ele não recebe pagamento. Depois ele recebe, retroativa, vai receber tudo isso. Então, ele já tem, por exemplo, já tem que fazer um pézinho de e-mail para entrar e se sobreviver durante dois meses. Casos e casos. É verdade que quando o policial entra, já tem um banco ligando lá para oferecer um consignado? Antes de entrar. É verdade? Você entrou? Deixa eu perguntar para o moço ali. É verdade que quando eu entro na polícia, o banco já está sabendo, já liga para você para oferecer um consignado? Qualquer reajuste que tem, já te liga. Já te liga? Fala assim, opa, tem uma BMW novinha aqui, 150 mil, se quiser entrar, 600 parcelas de 600 reais por 600 anos. Nós estamos passando para o exemplo desse aqui. O sertãozinho agora teve o maior reajuste da história. Simplesmente dobrou o padrão lá, que era quatro, passou para oito. A partir do dia 1º de fevereiro agora entrou em vigor e diariamente os caras mandando. Nem entrou em vigor, é dia 1º de fevereiro. Já estão ligando. Dia 1º de fevereiro, isso foi aprovado em dezembro e desde dezembro, cara, é toda hora os caras mandando. Não caiam em tentação, viu, meus queridos? Não façam isso. Não saiam pegando consignado não, viu? Vocês vão se ver depois. E eu vou te falar uma coisa sobre isso aí que é muito importante, dois pontos sobre a questão do candidato que vai entrar, quanto o policial que já está. Dentro da pesquisa, inclusive, hoje a gente acha que muitas coisas que levam ao estresse e vários problemas do policial militar ou do agente de segurança pública, a gente acha que é a questão hierárquica, né? Sim. Ah, o chefe ou o serviço que é estressante e tudo mais, não é. Dentro da minha pesquisa lá, a gente comprovou que o principal motivo que leva a tudo isso lá dentro da pesquisa lá é financeiro. Então vem financeiro, conjugal, familiar e lá na ponta, por último, vem a questão hierárquica bem pequenininha. Então é financeiro. O que começa, então, é pelo financeiro. Financeiro. Aí se vem mais coisas depois, vai só aumentando ali. Só vai aumentando. Por quê? O cara, ele está financeiramente ruim, ele não vai ter condições de dar atenção à sua casa, à sua família e todo o processo. E aí isso vai afetar a questão profissional. É feito cascata, né? Por quê? A gente pega aí a questão que você falou. Infelizmente, o cara ali entra, vai entrar agora vários jovens agora, 3.027 jovens agora. O cara está formando. O cara vai ter um salário, né? E aí entra um banco oferecendo para ele, ó, vou te dar 200 mil aí, ó. Você vai pagar de suaves parcela aí, o resto da vida de 100 e poucos, 200 e poucos. O cara vai ficar maravilhado, né? É, entendeu? Nunca viu isso na vida dele. Tem gente que tem um candidato que ontem eu estava conversando com ele, por exemplo, o cara está, sabe, sentindo no outro mundo. O cara recebeu 1.720 reais até o tempo. Agora ele falou, cara, como vou fazer com esse dinheiro todo? O cara não sabe ainda fazer porque vai receber 4 mil e poucos reais. Entendeu? E então esse pessoal, ele se endivida, infelizmente, afeta toda a questão da vida dele emocional, familiar e o contexto profissional. E o candidato que vai entrar, tem candidato que faz de tudo para entrar, cara. Então ele vai preparar para a prova, vai preparar para o teste físico, ele vai preparar para a fase psicológica e aí ele vai querer investir. Então muitas empresas fazem isso, ó, vem cá, você faz todo o processo de preparação e você não paga nada agora. Quando você entrar, você paga para nós. Então você vai pagar tantas vezes o seu salário. Ô, louco, é assim? É, vai tirar tantos por mês do seu salário. Então o cara vai, aí ele já entra endividado. Ele, por exemplo, ele vai entrar nos dois primeiros meses, dois e meio mais ou menos, ele já não vai ter o primeiro salário dele. Vai vir retroagido depois, mas mesmo assim ele não vai ter. Então ele já vai receber, ele já vai entrar endividado, porque ele tem que pagar uma empresa que ajudou ele, por exemplo, nesse processo de entrada.